Música São Miguel, São Miguel, Arcanjo São Miguel, São Miguel, Arcanjo Defendei-nos, Senhor Defendei-nos no combate Sede nosso refúgio Contra as maldades E ciladas do inimigo São Miguel, São Miguel, Arcanjo São Miguel, São Miguel, Arcanjo Mais uma vez estamos juntos Hoje dia 27 de setembro Estamos quase chegando ao fim da nossa quaresma E é uma alegria estarmos juntos com você Louva a Deus pela sua fidelidade Louva a Deus porque você foi perseverante Mesmo em esmerga as dificuldades Parou aí com sua família Muitas vezes sem a sua família Sozinho, se mantendo fiel Mas rezando Colocando a sua intenção Está lembrado da sua intenção inicial? Eu estou lembrado da minha Talvez durante toda essa quaresma Você colocou outras intenções E que bom Que pela sua fidelidade Deus está operando na sua vida Talvez já agora Enquanto nós estamos rezando Ou talvez depois do final da quaresma Ou no outro momento Mas no tempo dele Pela intercessão de São Miguel Eu creio que Deus fará na sua vida Tome posse Vamos rezar Vamos rezar Esse quase último dia Já que nós estamos no dia 27 É uma alegria estarmos juntos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém São Miguel, Arcanjo Defendei-nos no combate Sede nosso refúgio Contra a maldade E as filadas do demônio Ordeno-lhe Deus Instantemente o pedimos E vós, Príncipe da Milícia Celeste Pela virtude divina Precipitaram o inferno a Satanás E a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Sacratíssimo coração de Jesus Sacratíssimo coração de Jesus Sacratíssimo coração de Jesus Senhor Tende piedade de nós Jesus Cristo Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Jesus Cristo Ouvir-nos Jesus Cristo Atender-nos Pai Celeste Que sois Deus Tende piedade de nós Filho Redentor do mundo Que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo Que sois Deus Tende piedade de nós Santíssima Trindade Que sois um só Deus Tende piedade de nós Santa Maria Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel Rogai por nós São Miguel Cheio de graça de Deus Rogai por nós São Miguel Perfeito adorador do Verbo Divino Rogai por nós São Miguel Coroado de honra e de glória Rogai por nós São Miguel O poderosíssimo príncipe Dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel Porta estandarte Da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel Guardião do Paraíso Rogai por nós São Miguel Gui e consolador Do povo israelita Rogai por nós São Miguel Esplendor e fortaleza Da igreja militante Rogai por nós São Miguel Honra e alegria Da igreja triunfante Rogai por nós São Miguel Luz dos Anjos Rogai por nós São Miguel Baluarte Da verdadeira fé Rogai por nós São Miguel Força daqueles Que combatem Pelo estandarte Da cruz Rogai por nós São Miguel Luz e confiança Das almas No último momento Da vida Rogai por nós São Miguel Socorro muito certo Rogai por nós São Miguel Nosso auxílio Em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel Mensageiro Da sentença eterna Rogai por nós São Miguel Consolador das almas Do purgatório Vós a quem o Senhor Incumbiu De receber as almas E pôs a morte Rogai por nós São Miguel Nosso príncipe Rogai por nós São Miguel Nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Ouvir-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Senhor Jesus Cristo Ouvir-nos Jesus Cristo Atender-nos Rogai por nós Glorioso São Miguel Príncipe da Igreja de Jesus Cristo Para que sejamos dignos Das suas promessas Amém Oremos Senhor Jesus Cristo Santificai-nos por uma bênção Sempre nova E concedei-nos Por intercessão de São Miguel A sabedoria que nos ensina A juntar riquezas no céu E a trocar os bens do tempo presente Pelos bens eternos Vós que viveis e reinais Por todos os séculos dos séculos Amém Estivemos reunidos em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Cantemos São Miguel São Miguel São Miguel Arcanjo São Miguel São Miguel Arcanjo São Miguel São Miguel São Miguel Arcanjo São Miguel, São Miguel, Arcanjo São Miguel, Arcanjo, defendei-nos no combate Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio Ordena-lhe Deus instantemente o pedindo O anjo do Senhor venha cantar e me diz Quem como Deus? Abra o coração ao anjo do Senhor que me diz Quem como Deus? Coisa boa, meu amigo, que abra a mente dessas pessoas Para que elas possam descobrir que a vida vale a pena Eu como comunicador, como padre, eu só vou onde eu posso levar Jesus comigo Quem como Deus? Ajutou-se o mar e a terra tremeu Quando o arcanjo Miguel das alturas desceu E aí E aí